E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, senhorita. Bom dia, senhorito. Nossa. Tô tirando aqui uma maquiagem que eu dormi. Com o lado pesado e o lado clean. É porque eu tô limpando e eu tô espalhando aqui, porque eu dormi de delineador. Porque a gente não tá em casa, né? Não trouxe de maquiagem. Porque a gente tá na nossa segunda casa. Fazia tempo que vocês não vinham aqui, né? Olha lá, onde a gente tá? Em Guarujá. Muito tempo que a gente não veio pra nossa casa de praia. Minhas roupas ali, inclusive, elas tão até mofando. As que eu deixei no quarto, deixei um crocs ali que tá puro mofo. Eu pensei que ela abre a casa pra gente semanalmente aqui, mas às vezes não dá conta, porque ó... Vocês sabem que ela é de frente para o mar. Essa umidade aqui ó, vem com tudo. Piscina tá gostosa, mas o tempo tá um pouquinho fechado assim. Tá calor, isso é importante. E a gente não está sozinho aqui não. Não, a gente não tá sozinho. Tem gente aqui ó. Tem gente desse quarto aqui que não acordou ainda. Tem alguém pelado? Acho que não tem ninguém pelado. Acho que tem gente com frio aqui. Nossa, é tão calor aqui, mano. Ó o filho deles aí. Assim é... Assim é a vida no YouTube, né? Já acorda com a câmera na cara. Bom, a Fefe ficou na corda, ela é assim. Pra quem tem curiosidade dos fãs dela, ela... Um pouquinho de remela, talvez. O Walker tá ali mesmo. Olá, Walker. Oh, meu Deus. Falei a noite, eu tô cansado. De dia a minha energia tá lá em cima. Tô vendo. Ei, meu Guizinho. Só você tá acordadão que nem eu? Só você? Cara, que horas você acordou que você tá pronto pra vida? Prontado. Então, tô pronto pra fazer um brunch pra gente. Ouvir o mexido. Você tava mal de ontem. É que eu não trouxe muita opção de roupa, né? É que eu tô indo pra pão de trigo. Eu acho que tá sensável. Mas eu falei os dois já, porque eu sabia que ele poderia ser o outro. Vamo passear. Sei. Ele vai conhecer a praia. Vai conhecer a praia. Oh, yeah! Isso aí. Bom, vamo levar... Moonlight... Para conhecer o mar. Pela primeira vez, a praia. Não tem mais areia. Não, não tem areia. Isso é bom pra isso. Esse prédio aqui, ele dá direto no mar, Fefe. Vamo levar. Vamo levar isso. Mesmo sendo filho de carioca, com um californiano, nunca viu o mar. Vai ver o mar em Guarujá. No Guarujá, litoral paulista. No Guarujá. Não. Tá muito coxa, eu vou falar. Esse cachorro de vocês tá muito coxinha. Venham. Se liga. A passagem secreta. Aqui, ó. Não lembro nem como que abre aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó lá. Se liga. A passagem secreta aqui. Melhor forma possível. Com certeza. Melhor forma do cachorro, o dogzinho Moonlight conhecer. O mar vai ser aqui, ó lá. O dogzinho Moonlight. Eu falei todas as variações possíveis. Não, não, não. Ele catói a Moonlight. O dogzinho Moonlight. Ele olhou na câmera e disse, ó. Esse é o melhor lugar para o dog Moonlight conhecer. Sim, após. Eu acho que ela tá meio que tão craigada. Não, não. Oh, meu Deus. Agora é a hora. Ai, filho. Agora é a hora. Um bulldog... Ai, bate na sua cara, viu? Desculpa. Ai, ai, eu acreditei com sua fiancée. Oh, meu Deus. Eu acreditei. Eu não sei porquê o cachorro. Eu acreditei. Você gostou? Sim. Isso, viu? As pessoas estão tranquilos. Eu os vejo lá fora antes. O que? Esses dois caras aqui? Ah, sim. Eles estavam lá fora antes. Eles vêm aqui. Um bulldog francês. No mar. E com a Fefe. Algo assim que... Não é um cenário muito usual. Deixa eu fazer, peraí. Deixa eu fazer uma foto com ele. Não, eu vou biscoitar em cima do seu cachorro, Fefe. Se você puder até filmar, peraí. E se você puder filmar aqui. Oh, meu Deus. Oh! 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 Oh, meu Deus. Ai, gente. Não, vamos... Olha. Oh, meu Deus. Olha. Olha, olha. Se eu cair aqui, imagina... Eu não vou cair. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu segurar ele. Pronto. Agora estou perfeito. Ai, está subindo uma barata da... Barata do mar em mim. Ela entrou dentro do meu crocs. Ai, querido. Eu sou a única pessoa que anda de crocs na praia, gente. Peraí. Ai, ai. Pega a câmera. Tá gravando, tá gravando? Ainda tá. Eu vou fazer uma rozona aqui. Vamos fazer uma fotona aqui? Vamos lá. É uma vibe meio... Fora do país. Aqui, eu sempre falo. Ó, aqui assim, ó. Dá um sorriso aqui, ó. Olha lá. Pronto. Tô na Grécia. Refé na Grécia. Ela está na Grécia. Mikanos. 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 Olha, agora... Walker em Portugal. Portugal. Esmaí. Sim, boa foto. É um negócio meio Portugal aqui, assim, ó. Pronto, gente, viu? Eu estou me preocupando. Meu Deus. O que? Você está dormindo. Eu estava quase dormindo. Ele estava dormindo? Eu apenas ouviu... Ops. Vamos, as patinhas. As patinhas. As patinhas. As patinhas. As patinhas. Ah, que delícia, Thiago. Ah, que delícia, Thiago. Aqui, delícia. Sim. Ele gosta. ele é tão jovem, mas olha os movimentos ele é como nasceu a padrão de pátal ele vai só pôr em cima sim, sim, sim ele é tão fresco agora o que você tá comendo com a vovó? picoca picoca? você tá comendo? picoca é bom, né? bola bola é bó qual que é o nome disso aqui? bola bola eita nossa dá um beijo ali ó ai meu deus, dá um beijo aqui e ali também ó na galera ali ó beijo ali na galera ai de mim eles não querem beijo, acho que não só do Gaio mesmo quem que vai querer beijo do seu? você ai eu quero só você? aham mas ninguém? ninguém? já passou a tua fazer fiquei empatia brincadeira tia não, porque azul não é tia é sim você também é tio, do Tom e da Ayla pô tem que se filmar assim, desse jeito é muito tio mano não só do Tom e da Ayla, do Francisco tio que se filma assim ó tudo debaixo não só do Tom e da Ayla, do Francisco e do Joaquim também do Francisco e do Joaquim também do Francisco e do Joaquim também filhos do meu irmão é achei de um sobrincel mais tio do que eu deu pra caralho bom gente é isso a idade chega o tempo passa mas uma coisa que não passa é o meu carinho que eu tenho por vocês que estão todo santo dia aqui com a gente no reality da família Figueiredo então deixa aquele like deixa aquele like se inscrevam no canal ativem o sininho e a gente se vê no próximo dia aqui no reality da família Figueiredo não é mesmo senhorita? inclusive faz tempo que a gente não faz a minha frase aqui né foi aposentada qual frase? todo santo dia é verdade porque a gente não tá postando vídeo todo santo dia e no caso né tem a chance disso acontecer chance? essa é a chance que mais existe essa é uma certeza que esse canal tem porém a Azul já trouxe uma balada aqui nos... nossa tá um puto arco-íris aqui vocês gostam de LED? ah é? não isso não, eu apertei do LED é que você falou da balada setembro pouquinho antes do nosso segundo filho ou filha nascer o canal vai voltar de vinheta nova para quem gostava da vinheta da família Figueiredo a data prevista é dia 2 de setembro 2 de setembro? é então esperem uma virada muito grandiosa nesse canal é... eu diria que uma segunda temporada aí de vídeos da família Figueiredo né com a periodicidade do todo santo dia eu tô moldando muita coisa produzindo muita coisa nos bastidores pra quando a gente voltar todo dia freneticamente de segunda a segunda com o que é gravado é editado e postado no dia é... tá tudo redondo pra vocês lembrando que o que eu gravo eu edito e posto no dia é... ainda a gente tem essa periodicidade do daily vlog do reality em tempo real aqui da família Figueiredo né não é uma parada que eu gravo e fico dias sem postar tô ligado que tem muito canal aí que vocês acompanham que vocês falam nossa mas um dia a menina falou que tava grávida no outro já tava nascendo filho o cara ficou 9 meses sem fazer vídeo mas enfim eu continuo com a periodicidade que é gravada, editada e postada no dia mas... o todo santo dia de fato assim que o segundo baby for nascer a gente volta de cara nova a segunda temporada desses vídeos aqui vocês não esperam vocês não perdem por esperar aguardem aguardem uma loucura uma loucura que eu acho que eu nem consigo explicar pra vocês viu tamo junto falou tchau e... fui uau ai ali também ó na galera ali ó aqui a galera ali ó ali ó beijo ali ó beijo ali ó galera beijo ali ó galera